Que tava entrando, caralho! Não pare de tocar o telefone, p***! No meu ouvido! Ih, queria dizer pra vocês que foram lá no aeroporto, será que vocês têm razão de fazer aquilo? Será que vocês não tinham que pedir perdão pro Cássio? Não, mas vocês acham que ganhou o jogo por causa de vocês. Não ganharam o jogo por causa de vocês. O Rony não fez o gol por causa de vocês. O Otero não fez o gol por causa de vocês. O Cássio não fez aquela defesa. Foi milagrosa, não foi? Fazer o que fez pro Cássio, você é torcedor, se eu posso falar que você é torcedor? Quando aí vem a Gaviões, e aí vem pra cima do Cássio, dos meninos, do Ederson, quando vocês fazem isso, eu não tenho entendimento se vocês são torcedores realmente do Corinthians ou se vocês são só Gaviões. E outra coisa, vocês arrebentaram com o Instagram da esposa do Cássio, ameaçando de morte. Ela teve que sair do Instagram. A esposa do Cássio, que é campeão do mundo. Campeão da Libertadores. O Corinthians tá jogando mal? Tá, é ruim, o time é ruim. Mas fazer isso é um absurdo. O que vocês fizeram com o Cássio? Se eu sou você, Cássio, eu vou embora. Estão brincando de fazer isso com o Cássio? De 10, 15 caras em cima do Cássio? Fecha aí o negócio aí em cima. 15 caras em cima do Cássio. E o Jô segurando a mochila dele que a gente viu no Baita Amigos ontem, protegendo o Cássio. Como é que vocês podem fazer isso com o Cássio? Como é que a torcida não vai abraçar o Cássio? Hashtag Cássio. Vocês, corintianos, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá no CT agora, que é corintiano de verdade. Perdão, Cássio. Perdão, ô Fahiner. Nós estamos com vocês. É agora que o torcedor corintiano tem que fazer isso. Agora que vocês têm que abraçar o Cássio. Faz um gosto dele. No meu próprio condomínio, se tiver cinco famílias negras, é muito. Tem clube aqui que não tem um negro. Uma família negra no clube. É mentira minha. Vê na televisão. Vê nos jornais. Vê em tudo que acontece. Então, talvez, Neymar, seja a hora de você abraçar essa causa e aí eu tô junto com o C. Eu morro abraçado com o C. No caminho do bem. Bota um, não dá certo. Aí você coloca outro, não dá certo. Aí você coloca um, não dá certo. A manhaca é desgraçada. Então bota os moleque pra jogar. Vai correr mais, vai ter mais disposição. Porque não dá, né, meu? Aí o treinador não tem que ter sorte. O treinador tem que ter saco. Que é diferente. Né? Ele tem que ter saco. Mas muito saco. Pra aguentar 90 minutos, é difícil. Aí vocês querem fazer pressão em cima do Cássio? Me desculpa. Faça pressão do que ele mereça. E eu fiquei bravo. Eu tô bravo com isso. Porque não é justo fazer isso com o Cássio. Não é justo. Com os meninos, com os meninos do Ederson. E em cima do menino do Ederson. O cara jogou quantos jogos? Seis, sete jogos? Até outro dia era o Novo Paulinho. O que que o menino tem a ver? Ele saiu com 15 minutos de jogo. Fazer um negócio desse. Aí veio o que o senhor Roberto de Andrade. O senhor que foi presidente do Corinthians. O senhor que foi diretor. O senhor que era dono do não sei o que. O senhor falou que é tradição isso, né? É tradição fazer isso com as pessoas. É tradição fazer isso com as pessoas. O senhor tá de brincadeira? Doutor Carilho, o senhor tava dentro do ônibus já. Onde você tava, Andrés? Você tava onde? Dentro do carro? Porque se eu sou presidente do Corinthians. Ou se eu sou diretor. Eu saio de frente com o jogador. Desliga isso aí!